Olá, bom dia minha gente, bem-vindos, bem-vindas, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês, quem estava antes e quem está agora, e eu vou fazer a apresentação formal, agora a gente está na oficina, a oficina 01, quem vai ministrar a oficina é a colega de vocês, Alberlene Salles, o título da oficina é Arquitetura e Patrimônio Sagrado, eu vou conceder a palavra a Alberlene agora, a partir de agora, vou ficar de olho no bate-papo, aí vocês vão se comunicando comigo, ou com ela, através do bate-papo, né, e a gente vai mediando aí a oficina. Tranquilo, todo mundo ok, Alberlene, se você quiser, pode fazer as ondas da apresentação aí, ok? Lembrando que eu vou soltar na palestra o link para vocês fazerem a inscrição, né, mais para frente, não vou soltar agora, nem solto no final, solto mais ou menos agora, e depois eu vou botando as mensagens aí dos hashtags que vocês se puderem copiar na hora das postagens. Pode postar selfie com a tela do computador, vocês e a tela, pode postar print direto à tela, enfim, né. Eu vou soltando aqui do lado, desculpa aí a Alberlene, então, vamos lá. Oi, gente, bom dia. Bom dia. Acordo certo. Como eu vou ver a apresentação, a fala de vocês, E aí vocês liguem o microfone e falem comigo, tá certo? Estamos de acordo? Vamos começar. Vou primeiro produzir aqui a tela em algum momento. Certo. Pode ser que em algum momento eu desligue a câmera, porque a minha internet está mostrando que não está muito legal, tá bom? Eu vou compartilhar agora para vocês a... Eu acho que é o vídeo e a imagem e o áudio, tudo ao mesmo tempo. Ela já está reconectando. Para mim, o sinal dela está bem... Olá, Alberlene. Se você não ligar a câmera, talvez seja melhor. Beleza. Sim. Vocês estão vendo o... Eu estou vendo a tua tela. Estou apertando o F5 já. Estou vendo a tela como se fosse a tela do PowerPoint. Acho que está mesmo a corrente de camisa. Deixa eu mudar aqui um pouquinho. Tenta projetar de novo aí. Abriu o slide para vocês? Não, não abriu não. Abriu a tela do PowerPoint. Tenta projetar mais uma vez. Diz, compartilha e compartilha novamente. Deixa eu fazer aqui. Certo. Eu acho que está a mesma coisa que a Camila Salles. Tá. Se tu quiser me enviar a tua apresentação, eu projeto aqui. Pode ser também. Comigo deu certo. Tu botou o compartilhar o que? Tela? Tu compartilhou tela ou compartilhou o aplicativo dela? Eu compartilhou o aplicativo. Aqui eu consigo ver o que está sendo projetado. Vocês não conseguem ver? Não, a gente vê a tua tela do PowerPoint antes da apresentação. A não ser que tu tenta estar limpiando. Não, não está. Não está, não. Não está, não. Dá para rodar assim também, né? Mas o ideal é, se tu quiser, eu vou botar aqui meu e-mail, se tu quiser me enviar. Ficou a tela cheia? Ficou não. Eu não sei o que está vendo, não. Com Camila foi a mesma coisa. Nem se eu fui voltar. Entra, entra. Porque eu mudei tua configuração de apresentador para... Eu vou compartilhar tela. Beleza. Pode ser. Você está com um monitor ou dois monitores? Eu estou com um sor. É, então seria isso. Talvez você não vai ver a gente. A gente está vendo a tua tela do computador. Backboard. Certo. Ah, agora foi. Beleza. Beleza. Eu vou te guiar o que tiver que acontecer. Agora foi pronto. Tu não vê a gente, mas aí eu vou fazendo essa mediação. Pronto. Tranquilo? Bom te ver. Pronto. Já de bola, professor. Obrigada. Gente, nós estamos aqui, né? Participando desse Esquental, que é uma forma de abraçar os alunos novatos e também de fazer aquela interação toda conosco, que já somos antigos na casa, né? Eu estou agora no P9, é meu último ano na Unipê. E a nossa oficina tem por título Arquitetura e Patrimônio do Sagrado. Certo? Essa pessoa que está aparecendo aí para vocês sou eu, às vezes. Meu nome é Alberlene Baracha. Eu sou graduada, né? Bacharela em Ciência das Religiões. Faço mestrado em Ciência das Religiões pela UFPB também. Especialista em Metodologia do Ensino de Religião e Arte. Acadêmica de Arquitetura e Urbanismo pelo Unipê, no nono período. Graças a Deus está já terminando. E faço parte do grupo de pesquisa sócios, núcleo de pesquisa sócio-antropológica da religião e modernidade, também da UFPB. Atuante no projeto de pesquisa, de extensão, gestão e patrimônio cultural, interfaces do saber, sobre coordenação de professora Mirella. Sou participante também do grupo de estudos cooperadores veritados, que é vinculado às PED e também da nossa instituição. Quem quiser me chamar para comer uma pizza... Arroba Bela Baracha. E pode conversar, pode mandar perguntas, pode me marcar, pode ficar à vontade. E quem quiser mandar também perguntas, pode ficar à vontade para mandar para qualquer um dos meus e-mails, que é o berlenibaracho, arroba, icloud, hotmail, gmail. O que você colocar ali é o mesmo arroba, certo? E se você quiser saber mais sobre esse conteúdo que a gente está debatendo aqui, é só seguir lá o patrimônio, arroba patrimônio unipê no Instagram ou arroba arknows para que você venha conhecer um pouquinho mais sobre esse mundo do espaço sagrado e da arquitetura. Hoje a gente vai debater dois temas que quase a gente não vê em arquitetura. Que um é a própria arquitetura e o outro é patrimônio. A gente vê patrimônio na disciplina de antropologia urbana, a gente vê patrimônio nas disciplinas de restauro e na de projeto urbano três. Que a gente tem que fazer aquela compreensão sobre o que é patrimônio e como é que a gente pode executar um projeto de restauro. E nessa oficina, nós estamos vendo sobre a interligação entre arquitetura, patrimônio e o sagrado. Nosso objetivo nessa oficina é ver como a arquitetura ligada ao sagrado se tornou patrimônio. Eu acredito que vocês vieram com várias perguntas para essa oficina. Sobre por que falar sobre arquitetura sagrada, qual a importância de compreendermos esta relação, qual a relação entre os temas, qual a influência da religião na sociedade. Eu espero que algumas dessas perguntas que eu apontei aqui, como outras que devem ter na cabeça de vocês, eu possa responder nessa oficina. A qualquer momento, como eu falei anteriormente, vocês podem interromper, ligam o microfone, podem falar e ficar à vontade, tá certo? Para a gente entender bem direito nessa oficina, vamos conceituar cada uma dessas palavras que nós vamos trabalhar, certo? Vamos conceituar a palavra arquitetura, que é uma das coisas que a gente vê lá em teoria de projeto. A gente vê em várias disciplinas de projeto, certo? Bruno Zevi disse que a arquitetura é analisada de acordo com o seu conteúdo, as suas fisiopsicologias e suas formalistas. Isso é muito semelhante àquilo que a gente vê desde o começo do curso, que é a tria de Vitruviana. A arquitetura é baseada na estética, na função e na forma, certo? Zevi disse ainda que existem oito formas, oito categorias de fazer análise da arquitetura. A nossa temática hoje, nós vamos focar na parte filosófico-religiosa, que é semelhante à interpretação política. Ele faz ali no livro Saber Verar Arquitetura, ele fala sobre várias formas de interpretação da arquitetura. E ele está falando nesse ponto que a gente vai debater nessa oficina, que é que a religião, ela é uma interpretação semelhante à interpretação política, né? É no seu aspecto construtivo, que denomina poder, ou seja, a religião, de certa forma, ela também apresenta e ela tem esse contexto de apresentar poder, de domínio. E o outro ponto que nós vamos conceituar também é o sagrado, certo? Em Ciência das Religiões, nós temos dois autores principais para debater o que é o sagrado. Um deles, que é o mais aceito, digamos assim, que é Otto, né? Otto diz que sagrado é o luminoso, é o transcendente, é o imanente. É aquilo que está acima de todas as coisas, é o que perpassa, que transcende os prerrogativos humanos, quanto a uma realidade paralela. Outro autor bastante discutido é Eliade. Eliade diz que sagrado, ele diferencia o sagrado de uma forma muito simples, mas que vai ser muito importante para a nossa oficina. Ele diz que sagrado é tudo aquilo que se diverge do profano. Ou seja, como se existisse um limiar, onde um começa, o outro termina. Como se o mundo fosse dividido entre o que é sagrado e o que é profano. Aí eu faço essa perguntinha aqui. Quando a arquitetura e o sagrado se encontraram, né? Que é um ponto chave para a nossa oficina, né? Quando que houve esse encontro entre a arquitetura e o sagrado? Eu digo para vocês que lá no livro de Gombrich a gente vai encontrar essa imagem. Eu acredito que todo mundo já deve ter visto. Se não por este ângulo, todo mundo conhece, né? E os livros de história da arte dizem que o encontro da arquitetura e do homem partiu da necessidade dele se resguardar. Ou seja, a partir do momento em que o homem viu que ficar exposto ao mundo exterior, ele levava chuva, calor e tudo mais, ele viu a necessidade de se abrigar. E quando ele viu essa necessidade de se abrigar, ele foi procurar nas cavernas esse abrigo. E nas cavernas, quando ele se abrigou, abrigou a sua família, abrigou a sua tribo, a sua comunidade, ele também achou que era um espaço interessante para abrigar as suas expressões. Principalmente as suas expressões religiosas, né? Você vai ver lá no livro de Gombrich, que a caverna de Lascaux, que fica lá na França, tem vários desenhos que expressam a espiritualidade dos homens primitivos. E será que parou por aí? De forma alguma. Conforme a história foi passando, os homens foram melhorando suas tecnologias, ele começou a delimitar espaços, como Eliade nos fala, né? Ele começou a separar o que era espaço sagrado e o que era o seu espaço de vida. E aí a gente encontra, né, nos sítios arqueológicos da Turquia, esse aqui, eu vou descer o nome, eu não sei se é exatamente assim, é Gobek Klintep, certo? Que significa Monte do Umbigo. Ele é um espaço circular, onde eram feitos vários ritos. Eu não vou entrar no espaço dos ritos, que eram realizados aí. Mas foi, assim, os primórdios de uma arquitetura sagrada, certo? E as tecnologias foram passando, essas aqui são bastante contemporâneas, né? Vocês conhecem aqui as Stone Ranges, que é uma arquitetura sagrada, certo? Que, assim, ultrapassa as nossas perspectivas do que era tecnologia naquele tempo, tipo, como é que eles levantaram isso aí, é um mistério até hoje para a história. Não sabe como é que eles moveram essas rochas para chegar aí, como foi que eles montaram isso aí, e sabemos simplesmente que era um espaço destinado às práticas e ritos religiosos. E conforme a tecnologia foi avançando ainda mais, nós encontramos as igurates, né? Que também apresenta esse espaço sagrado como algo muito importante para a comunidade. Vocês estão vendo um quadradinho azul aí no topo, que era o local onde ficava o templo. Então, ao redor, está toda a sociedade, está a realeza, as pessoas das camadas mais altas da sociedade, as mais baixas da sociedade, que preservavam aquilo ali como um tudo seu. Aquilo era centralizado, era resguardado de guerras, era um espaço completamente pertencente à comunidade. E no mundo antigo, essa situação, essa inter-relação do homem, da sociedade e do sagrado, apenas se perpetuou. Como vocês podem ver aqui, esse é o Parthenon de Atenas, que era o templo da cidade de Atenas, que dava o nome à cidade. Ou seja, não somente o templo, ele era mais um espaço dedicado ao sagrado, mas era aquilo que também dava identidade a toda uma cidade. E aí que a gente começa a perceber na história um... A arquitetura estava correspondendo às manifestações artísticas, marcando época. É como se a arquitetura sacra correspondesse ao marcador do tempo e, através dela, pudéssemos compreender e analisar períodos. A arquitetura passou a ser uma marca histórica, como um ponteiro de um relógio, que subdividia o tempo e o espaço mediante suas expressões tecnológicas. E aí eu vou apresentar para vocês algumas imagens. Gente, fiquem encantados com as imagens, porque eu particularmente gosto demais desse perpassar do tempo, da história, das imagens arquitetônicas, certo? Essa daqui não é arquitetura gótica, certo? Aqui, essa palavrinha entrou aqui no meio. Aqui é uma arquitetura românica, né? Vem do período medieval e traz toda aquela identidade românica. E foi uma das principais edificações cristãs. Posteriormente, veio a arquitetura gótica, que foi a minha favorita, a mais bonita de todas, né? Porque ela tem aquela elevação, aquela coisa de dizer que o transcendente e o imanente está acima de tudo. E essa altivez da arquitetura gótica, para mim, é muito linda, muito simbólica. Posteriormente, veio a arquitetura renascentista, que por mais que ela tenha essa interpretação de trazer um novo sentido para a sociedade da época, né? Que não estava tão ligada ao aspecto sagrado, mas ela também se fez presente, como a gente pode ver aqui nessa igreja, que é a Igreja de Santa Maria. É uma arquitetura também muito linda e foi nesse período também que aconteceu a reforma e tudo mais. E aí veio a contrarreforma, com a arquitetura barroca, com o rococó. E aí veio a Igreja Protestante e disse nós vamos criar um novo estilo associado ao capitalismo, né? E veio a arquitetura neoclássica, que era a arquitetura, digamos, do capitalismo em si, depois se tornou a arquitetura dos protestantes. E depois, tanto a Igreja Católica como a Igreja Protestante, elas abraçaram a arquitetura eclética. Essa aqui é a Igreja de São Pierre, em Genebra. Vocês podem ver que tem várias configurações aí arquitetônicas. Certo, a gente já entendeu, né? Que o ser humano, desde os primórdios de sua história, teve uma ligação constante com o sagrado. Mas quando é que essa interação se tornou patrimônio? A palavra patrimônio, ela vem de patrimônio, que significa os bens de uma pessoa. Certo? Lá na Idade Média, a palavra patrimônio estava relacionada àquele senhor que tinha escravos, que tinha terrenos, que tinha grandes posses. E essa palavra, ela se estendeu a significar pertencimento. Certo? E Braga nos diz, né? Que patrimônio significa um elemento de pertencimento dos indivíduos à sua coletividade. Ou seja, desde aquele período, né? E até os dias atuais, a palavra patrimônio significa pertencimento. Nós vimos aqui em todas as imagens que o ser humano e a sociedade estavam muito relacionadas aos espaços arquitetônicos sagrados. E a autora Sala nos diz o seguinte, que no Medievo, a palavra patrimônio passou a designar as igrejas e catedrais. Deixou de ser algo individual para ser algo coletivo, né? Que, como eu estava falando para vocês, a palavra patrimônio significava pertencimento de uma pessoa e isso passou a significar como um bem na coletividade. Por mais que ela tenha permanecido aristocrática, né? Passou a ser, sim, o bem da comunidade. E Gombret nos diz ainda, né? Que não era de se admirar. Porque toda comunidade estivesse interessada na construção dessas igrejas e se orgulhasse da decoração delas. Por quê? Porque é exatamente isso que acontecia. A igreja era construída e ela não era algo que era construído na igreja ou algo que pertencia a uma pessoa só. Era algo que pertencia a toda aquela comunidade. Então, elas tinham muito orgulho daquela construção e quanto mais bonita, mais, o que a gente hoje chama de turista, né? Mais processões aconteciam, mais caminhadas aconteciam para a vinda dessas pessoas à comunidade para conhecer aquelas igrejas. E ali pertencia toda a identidade daquelas pessoas. Anos depois, né? Mais precisamente, em 1931, foi formulada ali a Carta de Atenas numa reunião internacional que visava os princípios de conservação e restauro dos bens materiais que traduziam o espírito do pacto das sociedades, da vida das antigas tradições. Então, em 1931, foi feita uma reunião e nessa reunião que foi feita a Carta de Atenas, eles tiveram essa ideia não, vamos unir, vamos fazer um pacto entre as nações para que haja uma preservação dessa identidade, né? Como a gente viu que fazia parte desde a Idade Média essa questão da identidade do povo. O povo erguia suas igrejas com a intenção de que aquilo era coletivo e essa ideia ela se propagou desde a Idade Média. Chegou até a 1931 e foi ali que foi feito esse pacto. Não, a partir de hoje a gente vai pegar todas as nações, né? Vamos tentar guardar e resguardar essa nossa história, né? A nossa arquitetura como forma de história viva, né? História que perpassa durante muitos e muitos anos. Como vocês viram, Pártina, até hoje tem alguns templos na Grécia que ainda estão de pé. E tem muitos e muitos e muitos anos. aqui no Brasil já no governo de Getúlio Vargas no dia 13 de janeiro de 1937 foi criado o Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional que define o patrimônio cultural como forma de expressão, modo de criar, de fazer, de viver. Isso meio que é uma festa para todos nós, né? Que se você for estudar um pouquinho mais sobre a história do Brasil você vai ver que nossa busca pela nossa identidade se deu em meados do século XIX e a gente procurava ali em meio de tantas culturas em meio de tantas pessoas e o nosso país foi colonizado por tantas nações diferentes, né? E os escravos foram trazidos os escravizados foram trazidos aqui à força e tinha os índios e tudo mais eram tantas culturas diferentes que a gente estava tentando procurar a nossa identidade nacional desde o século XIX e quando chegou em 1937, né? Com essa criação do IFAM é como se pudéssemos resguardar cada uma dessas identidades que formulam a nação brasileira. E aí O pessoalzinho Vocês viram aqui Oi professor Se tu puder voltar um pouquinho Porque caiu e voltou Automaticamente Foi nesse slide que caiu? Foi aqui? Tinha parado na igreja Isso Nós estamos A partir dessa criação do IFAM Pudemos guardar E resguardar Nossos bens materiais Como vocês podem ver aqui A igreja de São Francisco Como vocês podem ver aqui O nosso bem cultural Que é a feira de Campina Grande A senhora da Penha Nós podemos guardar tanto As nossas Nossos bens materiais Quanto culturais Quanto imateriais E por mais que a gente Esteja acostumado a ver Os tombamentos Das igrejas católicas A coisa tem se modificado A coisa tem se modificado Desde a década Da década de 80 Onde outras religiões Puderam ser reconhecidas Como formadoras Da nossa identidade Como a igreja presbiteriana Do Rio de Janeiro A casa de Oxumara Na Bahia E o templo ximbudista De Brasília Que são os meus campos De pesquisa Na dissertação Essas são algumas Das referências Que eu utilizei GOMPT O IPHAN Liad E Otto Também utilizei Outras referências aqui Quem quiser Eu passo para vocês também E eu queria agradecer Fico disponível Para perguntas Mas antes de fazer Essas perguntas Deixa eu parar De reproduzir aqui Minha tela Eu queria fazer Uma brincadeira Com vocês Posso? Eu digo que pode Bora Eu queria que vocês Eu pedi lá no Como é o nome Na inscrição Que vocês Tivessem um papel E um lápis Lápis de cor Lápis Da forma que vocês quisessem Eu vou dizer aqui A brincadeira E depois vocês podem Buscar, certo? Que vocês todos Fechassem os olhos E ficassem aqui Atentos Na minha voz Certo? E escutem que eu vou Falar bem tranquilamente A arquitetura dos templos Nos proporciona Infinito encanto Nos remetendo Aos mais diversos sentimentos Ao entrar no templo Podemos nos sentir Acolhidos Podemos sentir conforto Podemos sentir medo Solitude Paz Alegria Grandeza Calor Podemos sentir Podemos sentir Vários sentimentos Que nos faz Transcender Como seres espirituais E nos faz E nos faz Transcender Também Através das lembranças Lembranças diversas Dos momentos vividos ali Seja um casamento Da tia Ou um batizado Ou os primeiros passos Na religião Nos faz Lembrar Dos nossos amigos Da comunhão Da comunidade Da família Agora eu peço Que vocês Abram os olhos E expressem No papel Através de desenhos Ou palavras Os sentimentos Que vieram Dessa experiência Para rememorar O tempo Eu vou dar Cinco minutos Para vocês fazerem Certo pessoal? E quem quiser Compartilhar Comigo depois Pode ficar à vontade Eu vou dar Eita já Quase onze horas Né professor? Eu vou Diminuir o tempo Vou deixar Três minutinhos Aí depois vocês falam Comigo Tá certo? Não, mas tá tranquilo Se quiser passar Só um pouquinho Não tem problema não Não é mais de dois minutos Que a gente vai se apertar Não, fique tranquilo Vou esperar Três minutinhos Vocês podem ficar à vontade Para escrever Alguma coisa Se vocês quiserem escrever Se vocês lembrarem De algum momento Quiser compartilhar Pode ficar à vontade Para compartilhar Com a gente também Se vocês quiserem Fazer algum desenho Compartilhar Aqui Compartilhar A tela Para a gente ver Pode ficar à vontade Tá certo? O professor quiser também Professor Pode ficar à vontade Também Ok 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 Obrigada. 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 A Vitor nos disse aqui, três minutos esgotados. É verdade. Vou ligar a câmera para olhar aqui para vocês. Eu estava olhando aqui as mensagens que vocês falaram anteriormente. Alguém tem alguma coisa para compartilhar com a gente? Eu sei que, de certo modo, a espiritualidade é algo muito, muito íntimo, né? A gente poder compartilhar, assim, fica um pouco difícil. Mas quem quiser contar alguma história, mostrar algum desenho, ou falar alguma coisa, dizer algumas palavras que durante a apresentação vêm em mente, pode ficar à vontade. O Victor disse, eu não sou bom desenhista, mas vou mostrar meu desenho. Arrasou, vamos, compartilha aqui para a gente. Deixa eu ver aqui se está... Como é que está a sensação? Agora não sei como é que vai publicar, não sei como é que vai compartilhar. isso daí, porque não acho que vai ter problema compartilhar esse desenho. Eu acho que mostrando assim com a câmera, Victor, dá... É, só se fosse... Né? É. Porque pelo blackboard não daria. Não sei que eu mudasse a configuração aqui. Não adianta pela câmera, Victor. De bom que você dá uma noite, tudo bom? Eu consigo ter pelo menos um. Abri a câmera. Eu lembrei mais disso aqui, ó. Uma luz, quando você estava falando a questão do... E o girassol, que lembra muito essa questão de vitalidade, né? Sim, né? Porque o girassol, ele está ali, ele está sempre em busca da luz, né? E é isso, o nosso ser espiritual, nós como seres espirituais, estamos ali, procurando a luz, procurando a espiritualidade, procurando o bem, né? O bem para a nossa alma e o bem para a nossa comunidade. Vim, arrasou. Gostei de ver a sua abstração. Que chique. Obrigada, Victor, por sua participação. De nada. Alguém tem mais alguma coisa para mostrar, para formular? Eu vou falar, eu vou falar. Eu sou pitaqueiro, não tem jeito. A minha ideia de... Para mim, a religiosidade é uma coisa bem específica de cada um. Agora, eu gosto muito da última imagem, a imagem que você encerrou lá, que é aquela, chama o Toque de Deus, né? A imagem do homem e do divino, quase se tocando, tocando os dedos. E o engraçado é que... Sim, há outros. É, se você prestar atenção nessa imagem, você vai ver que, de um lado, você tem uma imagem de Deus, e ele está acertado de anjos, e ele está fazendo um esforço, pela forma da musculatura, a posição que está... Você vê que Deus, ele está se esforçando para alcançar o homem. E você vê do outro lado, Adão, o primeiro homem a ser criado, você vê que ele está de uma forma bem desplicente, bem tranquilo, bem acomodado, né? e ele é de poça. Então, o engraçado é o seguinte, e aí eu acho que essa imagem é muito representativa nesse sentido, que a busca, ela tem a partir mais de nós, e aí não importa, né? O que é que você enxerga, ou como você enxerga, o lado direito da imagem, o divino para você como é. Mas o lado esquerdo, e essa ligação do divino com o terreno, com o mundano, vamos dizer assim, é bem assim, a todas aquelas que falam da busca do autoconhecimento, do alto, de você se conhecer, de você se trabalhar, de você se melhorar, se renovar, etc. Enfim, né? É uma busca mais interna do que externa. E aí, a gente trazendo para a arquitetura, que eu não tenho como deixar de falar isso, né? Eu acho cativante a arquitetura religiosa, porque na arquitetura religiosa é muito mais claro, e aí eu vou fazer até um parênteses com a criatividade, né? É muito mais claro você ver a questão do tratamento das simbologias. Você consegue ver simbologia muito claramente na arquitetura religiosa, que talvez você não veja nas outras arquiteturas com tanta frequência, né? Talvez Niemeyer tenha tentado alguma coisa nesse sentido. Enfim. Mas na arquitetura você vê simbologia na forma, você vê simbologia no adoro, você vê simbologia na planta, você vê simbologia em praticamente tudo. Pelo menos a arquitetura basicamente, a religiosa, ela tinha que fazer um remetimento que não era com palavras, era com a arquitetura em si, com a imagem do divino. E o divino, hoje a gente for de avião, vai para o espaço, vai para a mandação para a marca. Mas naquela época, o céu, né? Era uma coisa inatingível. Então, o divino é sempre uma coisa inatingível. É aquela busca mais dura que existe, que é aquela de você, que é uma definição que eu sempre ouvi e achei muito interessante sobre fé, que é você acreditar para ver, e não ver para acreditar. Então, você tem que acreditar para que a coisa, de fato, ela faça sentido ou pareça de alguma forma concreta para você. E, nesse sentido, você tem que abstrair. Então, para a arquitetura, eu acho magnífico tentar entender as simbologias e tentar resgatar as simbologias. Talvez seja o que muito mais... Se você pegar um... Vamos misturar um pouco, né? Se você pegar um Big da vida, um Biakengels, ele tem simbologia e voltando nos projetos dele. Talvez ele tenha um lúdico muito alforado ou talvez ele tenha enxergado isso dessa maneira. A gente não tem tanto isso daí hoje em dia. A gente se prende muito ao funcional, como é que resolve isso, como é que resolve aquilo. Por isso, tudo tem um porquê muito direto, muito claro. Não é mais tão simbólico assim. Eu acho, eu particularmente, eu adoro a arquitetura religiosa porque ela me faz ver o projetar de outra maneira, outras possibilidades. Não que eu vou fazer uma edificação de um templo ou igreja. Não é isso. É onde você pode pegar essa variável e abstrair. E eu acho isso que interessa de si. Talvez tenha sido um demais aí que começou a se forçar essa questão. O professor falou num ponto agora importantíssimo, essa questão da abstração da imagem. Em ciência das religiões, a gente fala que todo ser humano é um ser simbólico, né? É o homo simbólico. Então, a gente passa o tempo todo carregando símbolos. Não sei se vocês conseguem ver, mas aqui na minha mão tem um anel azul. Quando você olha um anel azul, se remete logo à formação de arquitetura, né? E nós carregamos símbolos constantemente. Às vezes, na cor que a gente gosta de usar ou na nossa identidade, nós carregamos esses símbolos. E o arquiteto, eu acho esse ponto impressionante porque a gente tem que observar o nosso cliente é o que eles façam para a gente. Dentro da sua identidade, dentro dos seus gostos, dentro de sua historicidade. Então, estudar a arquitetura do sagrado e estudar esse contexto simbólico do ser humano é, assim, para mim, uma união show de bola. E como o professor citou, por mais que hoje a gente não possa pensar que vá construir um grande templo como um que eu gosto de mais, que é o Templo da Sagrada Família, lá em Barcelona, a gente também tem outros espaços para construir, sejam eles sagrados, como uma das coisas que a gente estuda lá no grupo de estudos, que existem pessoas que fazem santuários internos em casa, então você pode se deparar com um cliente que peça um espaço onde ele possa exercer a sua sagralidade, a sua sagralidade, a sua espiritualidade, como também você tem que ter essa compreensão do simbólico. E isso é importante demais. Gostei demais do professor ter falado isso porque eu podia associar e também, né, a oficina de professora Camila que foi anteriormente que também falou sobre os sentimentos, sobre as sensações e isso é importante demais para a arquitetura. Eu li algumas mensagens do pessoal que colocou aqui em cima e eu queria agradecer demais a fala de Carla que colocou lá em cima, a Maria Eduarda. Deixa eu ver aqui quem mais, se eu voltar aqui um pouquinho. Cadê? Calênio. Eu queria que o Calênio falasse alguma coisa porque o Calênio ficou calado. Calênio está aqui. Chamada responsabilidade, viu? Chamada responsabilidade. Está assim. Ele está assim. Ele está de nome presente. A gente não tem mais nem de corpo presente. porque no virtual a gente não sabe nem dizer essas coisas, mas ele está de nome presente. Ele já respondeu, então ele está de corpo presente também. A Carla, um cheiro. Mulher, dizendo que é chique, tu quer chique, eu vejo lá, tuas postos estão tão chiques, lá no Instagram, dançando, assim, mulher, se arrasa. Se eu fizesse um passinho do que eu vou fazer, eu me acabo. Dayane, Tonique, saudade grande. Um cheiro. Deixa eu ver aqui quem falou mais. Maria Eduarda e o auge. Obrigada, gente. Eu sofri muito para conseguir. Ó, Vitor disse, aceito rodes de pizza? Com certeza, aceito geral. A Carla falou aqui, lembrei do P1, sim, disciplinas, estética, show de bola. Sandra falou verdade, que lembrou-se também, né? Matheus fez uma pergunta aqui, Taberna, citado no Êxodo também, é um exemplo sim, é um exemplo sim. A Carla falando aqui do gótico, que é lindo, nossa cara, né, amiga? Nós amamos ali o gótico. Ele falou sobre o tabernáculo, falou sobre Florença, deixa eu ver aqui quem mais. Ai, cadê ele? Deixa eu voltar aqui, que saiu do canto. Pronto, eu não sei se alguém falou mais alguma pergunta. Pergunta, pergunta, eu acho que não. Deixa eu ver. Tem um texto aqui, que foi uma das últimas, que mandou mensagem, deixa eu ler aqui. Bárbara falou assim, é interessante esse fato da psicologia, porque até mesmo nas construções da Bíblia, como no tabernáculo e tudo mais, que o povo de Israel representava a presença de Deus. ali naquela arca da aliança, que era a representação do, do, a representação de Deus, né? Dentro do templo, ali era um espaço extremamente sagrado, você vai ver em alguns textos da Bíblia, que ele fala que era um espaço totalmente circundado, né? Que é chamado o Santo dos Santos, né? É muito simbólico, tanto do templo que era simplesmente uma tenda, como também depois quando se tornou o templo de Salomão. É muito, muito simbolismo, aí dá pra, olha, dá pra fazer umas três oficinas, só do, Calênio disse, não me boto nessa fria, não boto, sim. Rapaz, eu não acredito que Calênio, Calênio tá com vergonha de falar, não, tudo aconteceu. Não, eu não acredito que Calênio com vergonha. Também não. Alguma coisa errada. Saiu, me falou, ah, ela saiu, gente, que pena. Ela falou que durante a oficina, né, a palestra, o que me veio na cabeça foi a igreja que realizei minha primeira comunhão, olha como é importante, né? E essas igrejas que tive a oportunidade de conhecer, a influência que esses ambientes têm nas nossas experiências é incrível. A forma que me senti acolhida em toda a simbologia daquelas igrejas, que aquelas igrejas produem. Lembro de ficar na missa toda olhando o teto da igreja. E era uma das coisas que eu queria despertar em vocês também, essa questão do pertencimento, da gente, por mais que não pertencesse àquela religião especificadamente, a gente pudesse também compreender que as outras pessoas possuem outras religiões e que elas têm esse sentimento que a gente tem pela nossa, né? E que esse sentimento delas é tão vivo quanto o nosso e que a gente possa respeitar não somente a nossa religião, mas também a religião do próximo. Deixa eu ver aqui. Ela falou aqui, lembro da missa toda olhando para o teto e admirando o altar. Assim, são lindos, né? Vitor falou aqui, a cultura e a história humana em todas as áreas, principalmente a humana, é muito fascinante. se é assim. O professor respondeu a ele aqui, né? Isso, entre outras, é a arquitetura, a provocação dos sentimentos, como disse a Saônia. Aí, Carla Amor, Kalênio, ai, ai, e Bárbara disse, é interessante, esse fato da simbologia, assim, isso aqui foi o que eu falei, né? Que eu não tinha visto no outro. E aí Vitor falou desde os egípcios, dos maias, a questão do simbolismo. Exatamente, a percepção dos conceitos e épocas, percepções de crenças em suas religiões. Gente, amo a temática, mas eu acho que a gente explodiu o horário, não foi, professor? Um pouquinho. Um pouquinho. Mas eu acredito que todo mundo gostou muito e aprendemos muito juntos, né? Um cheiro para todos. E obrigada, professor, obrigada, Ame Pê, agradeço a todos que participaram. E aí, vamos chamar lá no Instagram e vamos marcar esse negócio. Estamos respeitando as regras. É, a Dayane, Dayane quer falar. Bom dia, pode falar. Bom dia a todos. Quero primeiramente parabenizar a Bela, tá? Ela sabe o sentimento que eu tenho por ela e a admiração. Ela foi muito bem colocada. Sucesso para tu, viu? Tá? Desejo tudo de bom. Eu amei, amei a gente ter assistido a palestra. Eu espero te encontrar de novo, né? Que faz muito tempo que eu te vi. Oxe, estou de bom. Ah, não só ela, mas para todos, né? Sim, vamos embora. Vamos marcar todo mundo no contraço do P1. Isso. Professor, você vai falar o quê? Ah, Maria Eduarda, eu sou apaixonada pelo tema. Eu também, né? Não, mas assim, está muito na cara, né? Ah, obrigada, Joaquim Neumann, né? Obrigada. A oficina foi ótima. Foi incrível ele disse. Obrigada. Eveline, muito bom. Muito obrigada também. E obrigada, Dayan, pela palavra, mulher. Saudade demais da nossa turma. Adorei. Acho inspirador, assim. Tá de parabéns. Alguém levantou a mão. Sim, pode falar. Tá de parabéns. Realmente, essa oficina, assim, abriu muito a mente da gente. E se Deus quiser, quando tudo normalizar, eu também pretendo conhecer a sua pessoa e compartilhar um pouco desse conhecimento, porque é sempre interessante, né? Tudo que é conhecimento, é bom você expandir, né? Crescer mais. Exatamente. E todo... Travo. O que é Deus dele, aprender é sempre muito gratificante. Com certeza. E principalmente que essa área de religiosidade é muito interessante, que ela é muito abrangente, ela vai muito além do que a gente vê atualmente, né? Sim. A gente vive no meio de um conflito muito grande, principalmente no âmbito religioso. E quando você estuda as religiões, você entende que cada uma contribui muito, principalmente para... ...sas identidades, né? Assim, é muito gratificante. A gente aprende a respeitar, a gente aprende a nova tecnologia, né? Eu tenho estudado alguns aspectos arquitetônicos de referência às outras religiões, e assim, cada uma trouxe uma contribuição que a gente faz uso, né? A arquitetura que nós temos aqui não é a mesma que tem lá na Europa. Então, essas contribuições são importantes demais. Alguém pediu o link novamente? Aí caiu, voltou. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Calene me deixou assim, não quis falar, não quis me deixar falando sozinho. Bom dia, Pedo Lene. Eu estou aqui, eu não vou até a hora de acreditar. Eu não vou acreditar. Porque faz tanto tempo, já que recebeu sua voz. Saudade de ouvir sua voz. Eu só queria desejar que você pediu para falar, né? Todo mundo pediu para falar, vamos falar. O que eu lembrei na hora que você estava falando do gótico é que, apesar de ser muito bonito, muito dramático, assim, como eu gosto, a gente tem que ver também na arquitetura a parte político-social, né? Que foi um período, assim, de muita opressão. Foi um período de caça às bruxas mesmo, né? Que a própria igreja, né? Que a gente está falando da arquitetura sacra, patrocinou, de certa forma, né? Então, foi uma coisa que me veio muito, assim, à cabeça, porque a gente olha, geralmente pensa, que coisa bonita, que coisa maravilhosa, como construíram isso, o que fizeram, era para louvar a Deus, enfim, etc e tal. Mas tem um lado da história também que a gente tem que ficar atento quando a gente olhar para essas coisas. Era basicamente isso, assim, que eu pensei. Então, está falado? Está falado. Sim, por mais que a gente goste muito, né? Infelizmente, tem aqueles pontos bem negativos, né? Da religião, que, infelizmente, aconteceu... Acho que agora caiu. Foi, caiu, voltou? Voltou. Voltou, voltou. Foi basicamente isso que eu disse, né? Que realmente foram frustrações que a gente acaba lidando nesses nossos estudos, mas que a gente tem que ver também que houveram pontos positivos e pontos negativos como tudo na vida e como em todas as religiões. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguma coisa para falar? Calene, um cheiro, porque eu sei que é uma temática que a gente gosta muito. Calene disse que corretíssima é verdade. Obrigada. Passa a fala para o professor para a gente encerrar. Vou só fazer o informe, então, que eu vou pedir para o pessoal que está no controle das inscrições, para ver se deixa aberto mais tempo a inscrição, porque esse livro aí eu acho que dá para consertar. Eu mandei um zap, mas, enfim, ele me respondeu ainda. Ele era que respondesse agora. Mas como a gente passou um pouco do horário, talvez o pessoal não estava esperando que eu fosse até realizador. Mas, enfim, vocês fiquem atentos. Vou pedir que se abra para, apesar da oficina já ter ocorrido, seria uma solução, mas é a solução que não depende de... não seria a solução mais correta, né? Mas se vocês tiverem um segundo e-mail, dá para resolver esse problema daí. Se não tivesse segundo e-mail, eu vou pedir para ficar um periodozinho à tarde, depois do almoço, sei lá, de umas três, aberto, para quem está aqui fazer essa inscrição mesmo, não é o que tem ocorrido, mas para oficializar isso daí, né? Tranquilo? Ok. Então, eu só tenho a agradecer, agradecer ao Berlê, agradecer a todos que participaram, o Vitor, a Daiane, o Carlênio, enfim, todos que entraram aqui no chat, quem não se pronunciou também, ouviu, a Maria Eduarda, o Matheus, enfim, todo mundo. Todo mundo. Rosana, estou muito satisfeito, muito tranquilo. Eu desejo a vocês ainda que acompanhem o resto do Esquenta, né? Vamos ter ainda hoje à noite, vamos ter, acho que palestra com o professor Rui, e vamos ter também mais uma oficina, né? Então, vocês fiquem atentos, acho que a partir das 19 horas que começa, se não me engano, né? Ok? Abraço, gente, brigadão. Tchau. Tchauzinho. Até mais. Obrigada, tchau. 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 Tchau.